Deu uma degringolada técnica no time e eu confesso, isso eu já falei com o Zezé, ele já estava parece que estafado, sabe, o senador da república, o Zezé tinha tido a separação da ex-mulher dele e uma série de situações, isso tudo influiu e o Zezé resolveu não ser mais presidente. Alvimar, você quer voltar? Não, eu não vou voltar. Aí escolheu-se o Gilvan, o Gilvan tinha todo o interesse de ser o presidente e isso aí eu te falo que eu participei.